Monge, ou seja, novício, é aquele que vai estar sendo treinado para virar monge. Que aqui usam esse termo, está errado. Raspam a cabeça, já se consideram monges e professores. Você raspa a cabeça no Japão, onde te coloca, olha, no último lugar. Lucas, entra aqui, que isso? Você não está fazendo novisado aqui nem nada, entra aqui. Te coloca no último lugar, você pode vir do mosteiro mais rico, que tem muito mosteiro rico. O budista é rico, e como? São muito ricos. Mas na hora de entrar dentro da engranagem, do treino do noviço para virar monge, da noviça para virar monja, de nada adianta nos iens, o mosteiro com ar-condicionado, até dentro do vaso sanitário. Não adianta, você vai ser colocada no último lugar, onde te corresponde, onde você vai ter que aprender que você não sabe nada, que você não é ninguém. Isso parece muito bonito, é gostoso ver nos filmes, sabe? Como vão forjando o caráter da pessoa, porque te colocam no último degrau, te pisam, te pisam, te pisam. E você vê a mágica dos filmes americanos, que em três cenas já de repente virou, nossa, como é daquela minha vida, eu entendi tudo. Vocês acham que isso acontece? Mentira. Esse Hollywood, esse sistema americano de cinema, para dizer que na vida as coisas passam sem você transpirar. Sem transpiração. Vocês viram um ator transpirando? Americano? Me digam, quando ele faz assim, que tem a mancha, isso não tem. Negam. Uma coisa cotidiana, e a gente tenta repetir uma realidade que não existe. Mas então, voltando para o mosteiro, tudo isso vocês vão ver onde eu vou parar. Que nem imaginam. Estou levando assim, estou enganando vocês. Dizendo, porque todo esse treino que te coloca no último lugar, é para dizer, você aqui só sabe respirar mal, só sabe andar e mal, só sabe falar e mal. E vocês vão dizer, monja, mas eles não falavam em japonês. Sim, mas eles falavam o japonês cotidiano. Dentro do mosteiro tem outro japonês, muito polido. Expressões que só se usam dentro dos mosteiros. Elas tinham que também aprender essa arte de se comunicar dentro de umas hierarquias que lá fora existiam mais. Aqui eram diferentes. professores, roxis, tudo isso. Também tinha um grande aprendizado linguístico até para as japonesas. Ou seja, você dizia, e de que adiantou eu chegar com 30, 40 anos, 12 anos, se me estão colocando um pouquinho depois das batatas, que já estão nascendo no mosteiro. E eu digo, tinha um gato lá. Se esse gato tivesse falado lá, ele me teria dado ordens. Porque eu era considerado menos que o gato do mosteiro, porque ele era mais antigo. Então, ele é meu senpai, ele vai mandar em mim. As coisas eram assim. Budismo, monjas, mulheres. No final, dois pontos, interrogação. Isso é budismo? É vida, gente. Simplesmente vida. Quando existem aqui, esta comunidade, a gente se organizou do jeito que dá com nossas condições. Quem quiser, senta em cadeira. Aqui, esse inteligentemente ficou mais perto da janela, porque ele é membro da comunidade e não é bobo. Ele deve ter desmaiado lá de calor. Vivo que faz isso, como chama? Sabedoria. Porque você morre num canto e você, de repente, vê ninguém aqui. Você primeiro é modesto, né? Ah, ninguém vai. Eu vou, porque eu não sou bobo. Eu aprendi com o meu corpo transpirado aqui que esta sala é quente e que aqui tem o mínimo, um pouquinho de ar. E essa sabedoria, a gente tem que usar a favor nosso e de todos os seres. O que significa ser todos os seres? Aqui o genginê, ele não vai se pendurar da parede assim, para que ele só receba esse ar. Não, eu recebo uma parte e o resto vai para os outros. Parece uma bobagem, parece uma piada, mas a gente não faz isso. Eu quero um benefício só para mim. Eu quero esse ar só para mim. E não dá como deter esse ar. E a gente vive brigando com coisas mas com as quais não dá. Vai brigar com a brisa. Vai brigar. E nós fazemos isso na nossa vida. Entendemos que o budismo são palavras mágicas, conjuras, sabe? Coisas assim, aprender frases difíceis, mas cuspi-las para ficar assim e o ar vai vir condicionado. Sabe? Dezenove graus, como eu gosto, direitinho para mim. E que desilusão. Não tem nem a grana para comprar o ar. A mágica não acontece e pior, o dia ficou de um calor danado que a minha foi para o ralo. O budismo, o que eu digo aqui, o que é simplesmente ter uma imensa consciência. Primeiro de quê? De nós. Quando eu digo nós, vocês têm que fazer assim. É uma religião egoísta? Quem disse? Vocês acham que se apontar para cá é porque vou fazer assim com o mundo? Ou é simplesmente nesse abraço assim, quando eu consigo fazer assim, é porque já passei por todos os abraços que eu podia dar? Não será. E que esse abraçar assim está incluindo o mundo inteiro, universos inteiros. Cada vez que você abraça uma pessoa, uma causa, um desgosto, um sentimento, você está abraçando universos que estão atrás disso. e isso é budismo. Consciência absoluta e total primeiro de quem é você. Nesse momento, sabendo que como nada se repite, nada se repete, você vai abraçar, mas não vai se grudar. porque se você quiser ficar abraçando, o quê? O ar é uma coisa que vai se transformar. Então, vamos viver abraçando mortos, ideias ultrapassadas. Ninguém de nós vai no supermercado e vai procurar aquela salsicha que está vencida, né? Vamos lá, a data de validade que você já vem velha, porque essa que eu vou comprar, você faz isso? Não, né? O iogurte, a gente vem, né? Vence amanhã. Porque se eu esquecer de comer, não é? Depois daqui a dois dias, eu tenho medo de morrer em velhina. Sempre digo, será que tem pessoas que são corajosas? Ah, não, só estão três dias que venceu. E digo, vamos comer. Eu sou muito medosa com isso. E comem e sobrevivem, morrem, enfim. Mas, a gente não só compra, mantém coisas que a data de validade nem sabemos quando venceu. Não sabemos. estamos aí segurando essas coisas. O que é budismo é isso. Ver, gente, este sentimento, opa, aquela coisa que eu fiz em 2003, eu ainda ando com essa raivinha aqui. Essa, ai, essa desgraça. Ai, eu fecho de novo. Se a gente não pega uma salsicha que vai vencer daqui a dois dias, como temos essa briguinha, essa lembrança, aquela gostosura, aquele sorvetinho que já passou quanto aqui? 2001. E à medida que a gente vai ficando velho, pior ainda, porque esses novinhos aqui podem dar gargalhadinha, mas se eu fizer assim, 1970, ai, que vergonha, 1979. E eu ainda, imaginem, são mortos pré-históricos, de quando o mundo quase não existiu, o mundo estava sendo fabricado. para os jovens, quando o mundo era fabricado, não tinha internet. Vocês se imaginam um mundo sem internet? Sabe o que a gente fazia? Quando eu queria cair na gandaia com os amigos, se encontrar, era rezar para eles chegarem, porque uma vez que a gente saía de casa, não tinha possibilidade nenhuma de contatar com aquele ser humano. Estamos, ao Deus dará. Você conseguiu um orelhão, ia ligar para onde? Para a casa do seu amigo e de durá-lo, porque ele ia falar que nem você, que você estava estudando, não era? Você ligava, olha, estou aqui no bar e não chegou o Henrique. Você não fazia isso, rezando. Éramos uma geração de muita fé. Agora, com essa coisa assim, rapidinho, né? Você está na esquina, e no ônibus, não ia, mas a gente se encontrava. Não tinha internet, não tinha celular, quem mais não tinha? Eu vi nascer os primeiros caixas automáticos do mundo, que tinha pavor de chegar perto. Via isso assim, será que morde? Ninguém tinha usado isso na vida, me deram um cartão, não conseguia como usar, e foi uma experiência que você diz, nossa, monja boba, eu quero ver vocês daqui a 50 anos, quando seus netos, bisnetos, uma coisa assim, aqui vamos, não sei, uma experiência sideral, e fazem assim, com o dedinho aqui, entra em uma protodimensão, e vocês assim, nossa, mas eu tinha celular, e achar, não é? As coisas, universos que vão se transformando, e o que tem de comum nesses, todos esses universos, ao longo de tudo isso? Seres humanos. A qualidade do ser humano, que estava sem celular, mas vocês acham que meu sofrimento, nosso sofrimento, o sofrimento de qualquer ser daquela época, era melhor, ou pior, e qualquer um, que tem agora celular, é o mesmo sofrimento, a mesma angústia, a mesma dor, nos traíam, sofriamos, apaixonávamos o céu, tinha sol à meia-noite, e o país virava um país sueco, sabe? Suécia, aquelas auroras moriares, em pleno trópico, tinha sol, de tão apaixonado que a gente estava, que delícia, que tempo maravilhoso, as estrelas, as ruas, tudo era lindo. Com o sem celular, a constante, o coração, a mente humana, e nessa constante, nessa mente humana, o que interessa, que essa estrada que eu percorri e continuo andando, porque não tem lugar para sentar, não tem lugar para dizer, eu cheguei, eu me acomodei, na nossa vida, a gente não se acomoda, né? Aí, você sabe, que a etapa mais gostosa da minha vida foi me acomodar nos 27 anos, hum, não dá, né? Se fosse possível isso, que não é, nunca teríamos a possibilidade de perceber que a gostosura está quando a gente está com nós mesmos, independentemente da idade, da situação do país, da língua, o importante é a gente estar presente. E em esse longo caminhar, o que eu queria passar, e sempre tento passar para o pessoal aqui, o que muda, para mim mudou a vida, foi essa visão budista de quem eu sou, o que estou fazendo, mas isso não é uma visão que me afasta, não me colocou, sabe, numa estrada absolutamente afastada de quem eu era, de quem eu gostaria de ser, simplesmente me colocou na pessoa que eu sou, quem eu sou realmente. Isso não significa que a gente fique como um bloco, sabe, monolítico, que vai ser sempre assim, e não me fixo na ideia de que uma monja é isto, que minha vida vai ser isto. Tudo pelo contrário, nos permite esse treino, essa visão, ter cada dia que passa, não uma desilusão, milhões de desilusões. E o mais interessante é que eu não me desiludo tanto de você, como me desiludo de mim mesma, todo dia. Vendo porque vamos perdendo a capacidade imensa de nos mentirmos. Esse olhar que o Buda falava, olhar correto, a gente por treino das vidas anteriores, tem, dizer, não, não aconteceu isso, eu não pensei isso, eu não tentei fazer isso, mas o treino que te diz, não seja mentirosa, você está se mentindo. Veja como com todo esse treino, com todos os votos, como você votou quase a ponto zero, isso é impossível. E isso é bonito. É reconhecer que dentro da nossa humanidade teve um caminhar, não digo para frente, nem para trás, nem para cima, nem para baixo. A gente andou. E esse andar, esse aprofundamento, esse amadurecimento, esse conhecimento de nós mesmos, nos vacina, nos impede errar, tudo pelo contrário, eu vou continuar cometendo erros, com certeza, porque quando for ser humana, eu vou cometer isso, isso faz parte do meu kit ser humano, a capacidade de errar, só que o treino e a fé na maravilhosa natureza Buda, na mente, Buda, na mente humana, o que me permite reagir, perceber que estou caindo, e se eu cair, me levantar antes. Eu era dessas pessoas que guardavam uma ofensa assim como desde três anos. Sabe, era assim, o próprio ruminante, eu não sei nem como conseguia comer outras experiências, ter contato com outros seres humanos, porque tinha a boca cheia de ruminando, ruminando, e vão se acumulando, e vão se acumulando, e uma aumenta a outra. E essa mentira, todos temos, maravilhosa, aquela ofensa que nos fizeram, e não foi tanto aquela ofensa que nos fizeram, é que no momento mágico em que nos ofenderam, a gente ficou uma pamonha. Só que três dias depois temos a resposta correta, depois reformulamos a ação de novo, vemos tudo, e na imaginação temos a resposta maravilhosa, e a gente não só fica com ódio daquele, com nós mesmos, porque nunca temos aquela resposta que nas novelas da Globo sempre tem, e você diz, nossa, por que eu não consigo isso, dar aquela etapa no momento, deixar, porque essa novela, gente, são 50 mil roteiristas e bem pagos que fazem isso, a gente se paga bem como roteirista na nossa vida? Não, somos péssimos roteiristas, analfabetas, e pretendemos ter diálogos e respostas à altura de profissionais, e não nenhum, são times, que estão horas fumando e bebendo para ver, onde pegamos aquela emoção, e nós, despreparados, sem nos conhecermos, sem nos amarmos, sem ter um controle, um conhecimento de quem realmente somos, ficamos com aquela raiva imensa de que nunca estou à altura da minha vida, porque a resposta vem cinco dias depois, com sorte, porque às vezes passa meses, ainda ruminando, e se eu tivesse, e seria melhor, e vamos mantendo dentro da nossa mente, dentro da nossa vida, no pouco tempo que a gente tem de vida, cheio de cadáveres, de situações tristes, ruins, olha, por isso era teórdima, mas já passaram, e esse está ruminando, tenta dar, ruminar e colocar uma comida dentro, não dá, bom, eu não consigo, olha que eu gosto de comer, e não dá, tenta comer, engolir, e continuar ruminando, não dá, e a gente passa na vida assim, tantas coisas maravilhosas que não vem, e estou com aquela erva seca, aquela palha de 1983, ainda na boca, e coisas lindas, frescas, incitantes, boas ou não, mas eu não consigo nem dizer se são boas ou não, porque tenho a boca cheia, ainda esperando ter, porque não passa, em vez de dizer, gente chega, nem, acabo, dar uma boa escovada e continuar para frente, então, essa capacidade de perseverar a boca cheia, o ruminar, esse que sempre parece que chegou depois na minha vida, por quê? Porque eu não estou no momento, me insultam, e eu já estou pensando, está me falando isso, há três meses, não vou ligar para isso, enquanto, em vez de escutar, em vez de ver a pessoa, em vez de me ver, em vez de me permitir sentir a raiva, a dor, porque ninguém gosta, cá entre nós, vocês acham que porque tem isso aqui, digo, há insultadores do mundo venindo a mim, insultai-me, não façam isso, porque vai levar um susto, não é isso, mas se chegou o momento, a gente percebe o que está acontecendo comigo, a raiva, e a gente vê que tem raiva, que tem vontade de estrangular, tenho, eu vou fazer, não, por quê? Porque eu percebi que já vinha aquela coisinha ficar aqui para ficar resmungando, eu digo, espera aí, fica aqui, isso chama de raiva, budismo é percepção, é não negar, eu não vou negar nunca, santos monges não têm raiva, imagine, vocês não me viram pulando no lugar onde pendurávamos a roupa quando veiam que minha roupa estava três fileiras para trás, pulando literalmente de raiva, quando eu averiguar e souber quem isso que fez, pulando de raiva, era um jeito de atravessar e que achava que era muito importante num momento eu vivi intensamente para saber que isso dá um quê? É nada. E agora eu me lembro disso, eu digo, nossa, mas que bobinha, você é mais por cada coisa, eu colocava, a gente tinha caixinhas, todo mundo tinha que ter a caixinha com seu sabão de lavar a mão, líquido, porque não pode ser em pó, porque se você não sabe, não sai nunca mais, eu estaria ainda tirando o sabão em pó. Quatro anos depois, amaciante, tinha umas pedras de sabão branco japonês, que a roupa mais encardida, você fazia assim, parecia de propaganda, publicidade, sempre fazia, ah, não acontecia, é incrível, é incrível, você tinha tudo isso e meu lugar era determinado pelo mosteiro, não é que eu me achava que esse lugar era meu, não, você está em tal lugar no departamento, tal, esse é o lugar, a gente tinha que decorar, ah, deixa eu ver, tem um prego aqui, não, de verdade, não dá risada, não, é assim mesmo, tinha uma rachadurinha aqui, eu procurava alguma, uma coisa física, no lugar para eu colocar do jeito que dava, e depois de todo esse esforço, sempre tinha uma engraçadinha amada que me colocava um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para trás, dizia, mas monja, não tem importância, tem muita, e muita, porque isso significava que eu invadia o lugar de outra pessoa, não é, e a outra pessoa, como eu era estrangeira, nunca ia pensar que era outra japonesa que tinha empurrado o negocinho, que eu, e vinha um dragão japonês cuspindo fogo a japonês se você com um guarda-chuva brasileiro, se tentando não ser queimado, se queimava igualzinha, da raiva da fora e da raiva de dentro, eram duas raivas maravilhosas, em línguas diferentes, e no final, o que aconteceu? Pura fumaça, todo mundo saia, sabe? Mal queimado, assim, com feridinhas, o orgulho no chão, sobretudo da gente no chão, e não solucionava nada, no momento, era para passar por isso, não tinha como não passar, o único jeito de você dar risada e entender que tem coisas mais importantes na vida é quando você se entregou, até nas besteiras, nas menores, ninguém vai me contar o que se sente quando você está aqui e te empurram para lá, não contem, eu vivi, eu saia a defensora das monjinhas exploradas estrangeiras, e eu perdi todas que as estrangeiras covardes, nenhuma me apoiou, elas ficavam bem inteligentes no cantinho, não tinha que ver comigo, tudo isso, e algum mosteiro, budistas, com monjas, então, volto ao ponto principal, de que budismo estamos falando? Desse mito, desse sonho que todos queremos, aquela vacina para que minha vida não doa, eu não quero sofrer monja, me lembro, meu pai uma vez disse, eu não quero ter problemas na minha vida, estava em um ataque, eu falei, se dá um tiro, porque sou morto, não tem problema, quase engole os dentes, se não tivesse saído correndo, porque antigamente era assim, meus dentes são meus, porque o coque, basicamente eu fiquei, e o bocado disse, você não quer sofrer, não quer ter problemas, sou morto, o que eu quis dizer, você tem que morrer, só que eu falei, se dá um tiro, um pouco forte, era inconsciente, não era ainda monja, agora não posso falar isso, mas o que é verdade, enquanto a gente estiver respirando, pagando IPTU, indo casar, quem são vocês que vão casar? e se preparem, com toda essa ilusão, vai vir também o sofrimento, e não tem que ser de um desencanto terrível, o bolo que chegou um pouquinho atrasado, hoje eu pedi hambúrguer para duas pessoas, como se chamava, o Adriano, e o Luquinhas, porque ele vem do trabalho, vamos lembrar, e especifiquei, falei o que eu queria várias vezes, e o senhor, e isso nós fazemos também, deve estar ruminando alguma outra coisa aqui, tudo bem, quanto é tanto, chegou, porque não chegou o que eu pedi, e cobrou, uma coisa muito por cima, monja, mas o senhor é monja, coloque outro moedeiro para pagar, não, não, coloque outro moedeiro, não, eu não pedi isso, e eu me revolto, e o que eu tento, educar as pessoas, o senhor simplesmente, não escutou, enquanto eu estou dizendo isso para o senhor, estou falando comigo, porque o que esse senhor fez, que foi não escutar, aham, aham, estou te escutando, enquanto estou vendo, se o motoqueiro está chegando, se isso, quando, daqui a quanto eu vou sair, aham, aham, estou anotando, o que, aham, entre o aham, aham, o que entrou, do que a pessoa pediu, mas o que me chama sempre a atenção, é que esse aham, não traz nunca um preço mais baixo, sempre por cima, essa é outra das curiosidades, que nenhum preceito budista, ainda me deu a resposta, de vez, talvez seja, e traz, não, 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 ficou na minha, também, eu reclamo, mas quando a gente, vê que uma coisa, que nós queríamos, relacionamentos, amizade, casamento, aham, e você não entendeu, se perderam, o que vai fazer? eu acolho todas as tolices do mundo, filhos meus, nada, eu liguei, oh, ensinar as pessoas, enquanto eu ensino, eu estou me educando também, por quê? Eu não estou isenta, no dia a dia, quantas vezes, eu não me pego no aham, aham, não é isso, e então, nesse momento, a gente acolhe, não aham, do outro, o meu, coitadinha, de mim, que eu também faço isso, eu fiz um casamento, eu também faço casamento, sabe, então, eu sempre falo isso, para os noivos, é bonito, essa paixão, é uma coisa linda, mas mais linda ainda, quando ela está, cimentada, baseada, e que, na realidade, em quem realmente somos, sonhos construídos, como o pé no chão, a gente, numa areia movediza, não vai fazer um prédio, de 50 andares, não é, você chama um geólogo, um arquiteto, um engenheiro, e todos vão dizer, aqui não dá, mas a gente tem, não é, temos, eu aqui, bom, aqui, eu vou procurar um lugar, porque meu sonho, é ter esse prédio, de 50 andares, meu sonho, é ter um relacionamento, de 50 anos, para começar, não é, na areia movediza, não dá, das paixões, dos maus entendidos, das caras, do aham, não dura, eu errei, não, você não percebeu quem você era realmente, não contou com sua própria capacidade de se adaptar, de crescer, sobretudo de se perceber e de mudar, gente, aqui eu faço assim, eu afundo, eu vou um pouquinho mais lá, não deu, não deu, e de repente, esse é o lugar, sabendo que não é para sempre, porque a gente vai crescendo, nossas expectativas, nossa vida, vai crescendo e vai mudando, isso, essa capacidade de ver uma coisa tão simples, areia movediza, um terreno bom, é para mim, é budismo, capacidade de ver o que eu tenho na frente, no que me dizem que é, eu vou comprar um terreno e vem um cara de má fé, me diga, são os melhores terrenos de São Paulo, e você vê que é só areia, água e jacaré, e se no lugar não tem nem mosquito, e os borrachudos fazendo festa, e você vai escutar as palavras desse senhor, que ele quer ter um ganho pequeno, curto, e se está enganando, porque eu depois se fizer aquela compra, vou tentar que ninguém mais compre com ele, mas em vez de estar escutando a voz desse senhor, e olhando pelos olhos dele, não é melhor eu chegar e olhar com meus olhos, não tem mosquito, não é melhor eu ver a nuvem de borrachudo, que vai me comer, não é melhor ver, e depois sair correndo, mas ninguém me contou, eu percebi, eu não me deixei enganar, mas essa voz de fora é menos perigosa, gente, porque a gente vê, não somos espertos, chega uma pessoa e diz, esse cara tem má intenção, olha só, e já estou assim, armadinha, mas e se a voz vier de dentro, e se o olhar nascer de dentro, qual a defesa então? eu vou me dar um autotapa nos olhos, vou me dar um autotapa na boca, ou pior ainda, onde dou aquele tapa para calar aquela voz, que está me dizendo, Zentiu, esse é o melhor, o melhor, mas maravilhoso, vai por aí, eu sei que estou me mentindo, eu estou me mentindo, mas gente, é minha voz, tem minha cara, tem a cara e a voz de uma pessoa que eu amo, que eu admiro, que eu respeito, que eu inventei, porque uma pessoa, que você ama e te ama, realmente não vai te enganar, só se ela estiver muito enganada, e tudo isso, essa prática, essa constante renovação dos votos, todo dia, a gente renova os votos, eu renovo toda segunda-feira, o voto do meu regime, toda segunda-feira, e voltar e renovar, porque ainda não chega o momento, todo dia, tem isso, deixa eu ver, e muito arrependido, mas eu comi, e faço de novo o voto, não é para fazer isso, gente, não fazem isso, tem a força de vontade, mas é reconhecer que todos os dias a gente quebra um voto, e um voto que a gente quebra constantemente todos os dias, é o voto de eu vou ser feliz nesse dia, porque o único que eu tenho, e a única pessoa que está para viver esse dia sou eu, e quebramos todos os dias, mas todos os dias 24 horas por dia, e em vez de olhar para dentro, começamos a olhar para fora, e nesse olhar externo, é quando não vamos encontrar a solução, origem desse problema, não vai estar lá, mágica, é mágica, sim, quando eu descobri que eu estava brigando, não só pelo lugar, mas por uma hierarquia, eu queria que me reconhecessem, eu queria que eu soubessem, que eu era alguém, imagina que coisa mais absurda, eu já sou alguém, eu não me vejo, não sou alguém com maiúsculas, não tem importância, mas eu estava recebendo um treino, estava fazendo o que dava para fazer, e tinha meu lugar no mundo, porque se eu não tivesse meu lugar no mundo, vocês acreditam que a gente não está, é simples, se eu estou aqui, é porque eu tenho que estar aqui, e não tenho que brigar com vocês, para eu estar aqui, só que eu tenho que saber isso, os outros, não vão me dar isso, e se faz, esse saber que esse é o meu lugar, não com tapas, não com briga, não de cima para baixo, é simplesmente demonstrando, sendo, que esse é o meu lugar, quando eu, parei de brigar para fora, e comecei a trabalhar dentro de mim, o que faz, em que lugar estou eu, eu sou senpai de verdade, o que faz senpai, é a mais antiga, a superior digamos, o que faz, vive brigando, dizendo, eu sou mais importante, eu sei, a primeira vez, que eu fui topo de departamento, um departamento lá no mosteiro, eu dei minha primeira ordem, minha primeira ordem foi, vocês vão barrer lá, tá, assim mesmo, vocês vão barrer lá, daí eu fui fazer o sincensário, as japonesas ficaram todas, olhando a mim, e disseram, não, venha conosco, falei, o que? nossa, foi a cena, não correu sangue, porque a gente só tinha incenso na mão, tinha uma outra coisa, a gente se mata, só sua superiora, você não manda em nós, você tem que fazer, você tem que nos mostrar, você já, e a briga foi cedendo, e de repente, nossa, uma luz se fez, eu me digo, o que estou fazendo? Primeiro eu estava brigando, frente do altar de Buda, a gente não pode, treino, me coloquei, tarde, mas me coloquei, em que lugar estou, e quem sou eu? E dizer, bom, então para ter paz, a única coisa que eu tenho que fazer, é pegar a vassoura, e eu barrer, olha, eu faço isso, eu queria, e aí começou a mudar, quando eu vi que eu peguei a vassoura, e a discussão ficou atrás, e vieram todas atrás, com as vassouras, e era isso só, e eu estava cuspindo ordem, sabe, em amianto sagrado, jorrando, era simplesmente, olhar no olho, vamos, era só isso, não empurrar, vai, porque eu excluo, a pessoa, e me excluo também, do que? Da minha vida, eu estava aí para treinar, e para ser treinada, e se vocês acham, que isso acontece, isso é no mosteiro, lembre, nós treinamos, e somos treinados, por cada pessoa, que aparece na nossa vida, eu ia falar hoje, era sobre, até tinha um título, o João se fala, até a cortina, como se é telão cair, sabe, o telão final, pá, teve aquele acontecimento, você foi aquela peça de teatro, gostou não, e por muito que a gente gostar, vai chegar um momento, é que esse telão, você disse assim, no cinema, cortina, não é, do teatro, é cortina, em espanhol é telão, bom, a cortina, pá, a gente pode bater palma, eles vão sair uma vez, duas vezes, três vezes, quatro, e depois não vai sair mais, a vida tem que continuar também, o estacionamento vai fechar, eu posso estar muito empolgada, foi a melhor obra da minha vida, e eu que estava pensando, era aplicar isso, era com nossas vidas, que obra de teatro, estamos fazendo nós, no teatro, tem traições, se resolve com a espada, com isso, com diálogos, com mortes, a gente bate palma, e não tem nada a ver comigo, eu volto, estava correndo para o meu carro, mas é quando é com a minha vida, vocês pensaram que essa cortina, vai cair, para todos nós, vai ter alguém, para bater palmas para nós, ou pior, a gente vai bater palmas, para nós mesmos, dizendo, bravo, sentiu, valeu a pena, agora vai em paz, você viveu, sua vida como era, sua grande tragédia, suas grandes alegrias, você não se poupou em nenhuma cena, você esteve inteira, sofrendo, chorando, rindo, comendo, brigando, pedindo desculpas, mas estando presente autenticamente em cada momento, e tentando com seus votos de monja, como eu fiz, que seu exemplo, fosse benéfico para todos os seres, isso me comprometeu, mas ainda, nessa obra que é a nossa vida, a ter uma visão, correta, pura, e de muita alegria, porque a gente só tem uma chance, de representar, as obras de teatro, elas voltam, aproximam, e sai a atriz e diz, e hoje, às nove e meia, temos a segunda representação, né, e falam assim, você se gostou muito, pode até ir, se for uma porcaria, você não volta, você pode recomendar, você pode pensar, você tem a possibilidade, até, vou deixar pensar um pouquinho, vou daqui a uma semana, daqui a três dias, nós vamos ter essa chance, quando a cortina cair, não vamos ter não, caiu, e se tiver aplausos, a gente não vai escutar, eu não sei, se tiver aplausos de fora, se eu tiver minha aplausos indo dentro, quando me crema, eu não sei, o aplauso aqui agora, a mudança aqui agora, o sofrimento aqui agora, a possibilidade, de crescer, desse sofrimento, nesta nossa vida, a gente diz, é só o sofrimento, que transforma, não, tudo nos transforma, só que a gente, como que tem uma veia masoquista, que vê, percebe, mas o sofrimento, quando estamos nos bem bons, ninguém quer transformar, está tudo bem, eu vou mudar alguma coisa, está tudo bem, vamos mudar esse sofá, está bem, o sofá quebra a pata, quando você for se deitar, vamos ver se, e você teve aquele, se feriu, você não vai querer mudar esse sofá, acabou, está bem, e nas nossas vidas, porque vamos ter que esperar, que isso é uma traição, uma coisa que nos fez mal, que nos lembrou o pior, de cada um de nós, é o que vai me mexer, porque não pode ser, em cada momento, ver como eu vou me transformando, eu lembro, eu lembro como eu falava, que eu vivia ruminando, muitas coisas assim, eu percebi, que inclusive, conduta de pessoas, que me teriam ofendido, imortalmente, dois anos, três anos atrás, não que eu esteja santa, sabe, fazendo assim, não, não, a raiva vem, uma pessoa te trai, você ajuda uma pessoa, você deposita confiança, nessa pessoa, e essa pessoa, nas tuas costas, dá três tapas, você não fica, aí que alegria, porque não deu cinco, né, porque para virar uma santa, não, qual a diferença, o que eu percebi, na minha vida, é a capacidade, de entender, que um ser humano, feliz, não faz isso, e vem, uma coisa, muito importante, no budismo, que chama, de compaixão, mas não é a compaixão, daquele que tem olhar superior, porque sou melhor do que você, que é um rato, entende, eu me compadeço de você, não, é a compaixão de verdade, de ser humano, a ser humano, que você sente, porque ninguém te conta, que essa pessoa, na qual que você depositou confiança, deu as costas, falou de você, mentiu, inventou coisas, disse, alguma coisa, deve estar errada, na vida dessa pessoa, porque confiar, não faz mal, sabia, gostar dos seres humanos, é bom, mas a gente aprende, a que, não se dosar, tem pessoas, as quais ajuda, ofende, se sentem diminuídas, então, também, o que eu fiz, para que essa pessoa, agisse desse jeito, esse olhar, que a gente tem que ter, no dia a dia, não olhar de santo, não olhar só budista, não, eu pelo treino, por tanta coisa, que passei, sobretudo no mosteiro, aprendi, a perceber, que ninguém faz nada, por nada, alguma coisa, foi o detonante, do amor, não é, se olharam no olho, de repente, ai, como ela é bonita, ela nasceu, a gente está assim, de repente, se encontra dois olhares, nossa, não te tinha visto, a mulher tinha cinco anos, assistindo na mesma faculdade, mas esse dia, você viu, não foi, ou no metrô, não sei a história de você, estou inventando, mas é assim, mais ou menos, acontece com a gente, amicíssimos, amicíssimas, que tínhamos, e de repente, pá, mudou o olhar, e esse olhar, essa mudança de olhar, porque a gente, não pode ter, para benefício, de todos os seres, porque eu só tenho que ver, as pessoas, quando estou apaixonada, quando vai me deixar, uma coisa boa, vocês acham, que não foi bom, isso, que a gente viveu, uma traição, é muito bom, muito bom, um treino, você percebe, sua raiva, percebe, sua grande decepção, mas, não pode esquecer, que está sempre, essa cortina, aí esperando, e quando ela fizer assim, que a obra da nossa vida, seja bonita, não é perfeita, bonita, eu vivi, eu vivi, eu senti, fui traída, sim, essa pessoa, não devia fazer isso, eu acho que não, mas quem perdeu, é essa pessoa, porque essa conduta, e aí você começa, a ter essa compaixão, que eu digo, não é do ser superior, é aquele que vê, vê a humanidade, em cada um de nós, e tem a capacidade de dizer, ela fez isso por quê? Essa é uma pobre pessoa, mas não, não despectivamente, essa pessoa deve estar sofrendo, porque essa conduta, deve ser uma coisa repetitiva, na vida dela, então, pertença que essa pessoa, não é a primeira vez, que faz isso, nem vai ser a última, e a compaixão, é isso, acolher, não só aquela pessoa, lembre, é beneficioso, para a compaixão, o olhar holístico, eu me incluo também, nessa compaixão, eu compadeço, este ser humano, que se magoou, que magoaram, eu permiti, que eu confie, e na compaixão, é que vem, a transformação, e a curação, a cura, não é para parar, de confiar, não é para dizer, que ser humano, não presta, a gente vai ter, mais sabedoria, e ver, que não é, que essa pessoa, que você excluiu, essa pessoa da sua vida, essas pessoas, se excluem da vida, dos outros seres humanos, se traindo, e não que deixe paz, não é isso, não é que a gente, ai que bom, que ela, não é essa pessoa, não, 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 entender, que todos os seres humanos, estão no momento da vida, e a gente respeitando, aquele ser humano, mas eu também me respeito, estou nesse momento, que diz, eu vi, eu percebi, falo em traição, como poder ser qualquer sentimento, amorosidade, desemprego, o que for, momento que estamos vivendo, ver o que realmente, tem atrás de uma palavra, de uma ação, e entender, que a maioria das pessoas, quando somos, estamos muito felizes, você vê um ser apaixonado, por aí matando, não digo de tiros, quando a gente está apaixonado, não tem só palavras de amorosidade, para todo mundo, estamos felizes, não é, eu sempre boto aquele exemplo, da chuva, se apaixonem, cai aquele toro, chuva que limpa, o seu de São Paulo, vão ver, acaba aquele relacionamento, esta porcaria, que está lagando, esta cidade, e a mesma aguinha, a mesma coisa, que mudou, eu, minha visão, minha tristeza, me fechou, ante um fenômeno, que não é bom, nem ruim, é água, um ser humano, que faz uma coisa, e um ser humano, faz uma coisa, o resto, coloco eu, se quis, se fazer despertinha, se quis, passar a perna, problema, dessa pessoa, o universo, vai continuar rodando, baseado no que? Nos inserindo, nesse universo, que é a nossa vida, nos acolhendo, nós, com compaixão, e com sabedoria, sabendo, não esqueça, vai cair, e quando cair, a gente diz, ai, que bom, deixa ver, os personagens, representar tudo, que dava para fazer, isso, bateram palmas, aqui, aqui e lá, eu fui feliz, deixa ver, ganhei, não perdi, não teve perdas, esta obra de teatro, não fico devendo nada, para ninguém, tchau, público amado, tchau, mundo maravilhoso, foi bom estar com vocês, esta grande artista, que só vai ter uma na vida, vai desaparecer, cada um de nós, e partir leves, ligeiros, para onde for, se não é para partir, se não tem a menor importância, que tenhamos absoluta consciência, e felicidade, que quando vermos isso assim, se for o fechar de nossos olhos, que seja em paz, que não esqueça de falar nenhuma, que não deixe um companheiro, ruim, porque esqueça de falar, porque fala demais, e nunca entrei antes, nem entrei depois, entrei em cada, momento, e saí em cada momento da minha vida, quando era para entrar, para sair, quando era para calar, eu calei, quando era para falar, eu falei, quando era para gritar, eu gritei, e quando foi o momento de agradecer, eu agradeci, caí, e desapareci. e aí, eu gritei, eu gritei, eu gritei, eu gritei, O que é isso?